Fala galera, RafaHC aqui, a gente vai jogar a Tronify, finalmente saindo do Early Axis Vamos testar o joguinho aqui minimalista, onde a gente tem que construir e defender nosso reino, bem maneiro Antes de começar, claro, não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar Porque ajuda demais, entra no canal da Twitch, link tá na descrição, segue pra não perder nenhuma live Vambora, o jogo tá em português, obviamente, maneiro, vamos lá Tá, estamos aqui, controle, roda, eu desliguei meu controle por algum motivo, mano Calma aí, eu vou jogar no teclado e mouse, mano Tá, vamos lá, estamos aqui, cavalinho, bonitinho, ó Cara, que joguinho fofo Então, ele ataca automaticamente, é só colar aí e ele ataca, mano Tudo bem, passamos o tutorial sem maiores problemas Moedas Tá, temos moedas Seu no shift pra cavalgar É isso, mano Espaço pra construir Tá, gastei as moedinhas, construí um forte Ahn, preciso de espaço pra iniciar a noite, mano Tá, noite é seu Vamos lá matar o pessoal, mano Espaço pra realizar um ataque corpo a corpo, tá Pô, no controle é mais legal, hein Vou te falar O tipo de joguinho que eu preferia estar jogando controle, mas Não tem problema nenhum no teclado e mouse também Tá, esse comecinho aqui os bichos nem clica, mano Gaste seu ouro pra construir algumas casas, ajudando a aumentar a renda Tá Aqui, quanto ouro? 84 ainda Vamos lá, 3 casinhas Perfeito Incrível Uma economia forte é a chave de sucesso para cada casa que sobreviva à noite Considerar um de ouro pra você pela manhã Ele está sem ouro, então é hora de começar a próxima noite mantendo pressionado, tá Vou só descer aqui já Errei, mano Consegui eu mirar aqui, ó Tô tacando aqui com o mouse Um grande exército está se aproximando Construa algumas defesas adicionais Construa Tá Outro aqui Você se preparou bem Começa a noite mantendo espaço Perfeito É Não vai onde eu estou com o mouse, não O mouse serve pra nada, mano O bagulho já está calou, hein Toma Tudo bem Você tem ouro suficiente para merulhar o centro do seu castelo, tá Treinamento real Mais 75 de regeneração de saúde para seu personagem E 75 de dano para seu personagem Ou Guilda de construtores Toda noite uma casa de nível 1 automaticamente melhorada para uma de nível 2 Se disponível E uma delas é imediatamente atualizada agora 50% de saúde de regeneração de saúde para seu personagem Pois, aqui me dá Dano, né Vou pegar isso Excelente Melhoria que você escolha ou fará com que você se torne muito mais forte Em combate Você está sem ouro, então Tá, vamos começar a outra 25 Ah, dá pra pôr um Portãozinho Agora é Uma porrada mata Tudo bem Temos 6 ouros Mantenha o personagem para visualizar todas as opções de construção Veja tudo o que você pode construir e melhorar no momento Tá, o que é isso aqui? Entendi, eu nem posso Não sei o que é isso não, mano Moinha Ele escreve? Ah, escreve Desbloqueei a opção de construir campos para aumentar a renda Tá O que dá pra pôr mais casa O que é isso? Alojamento Uma unidade do tipo corpo a corpo Ah Interessante E aqui Muralha Tá A muralha É zero? Entendi Não gasta? Ah não É ali 4, né Eu tenho 9, mano Eu vou construir aqui Tá Eu vou fazer Cavaleiros ou lanceiros, mano Rápido e forte Cavaleiros 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 Tá Eu vou meter uns cavaleiros Sobrou 5, mano Aqui eu aumento a renda, velho Arado e aprimorado Cada futura melhoria deste moinho aumentará ainda mais sua renda E o moinho e todos seus campos explodem quando destruídos O dano causado aos inimigos aumenta cada vez que... Ah Tá Aumentei isso aqui Pronto Mantenha repressionado para selecionar unidades Tá Entendi, mano Tá Elas vem comigo Perfeito Você também pode comandar à noite Mas elas não podem atacar enquanto que seguem Tá Fica aqui vocês E... Vambora Por que que eu quero que selecione mais uma vez, mano? Para ordenar que suas unidades mantenham posição Não, perfeito Ainda não é bem isso Não, calma Errei o que? Selecione a renova Para fazer com que elas mantenham posição Entendi, mano Agora foi Muito bem Agora vai vir um forte ali, hein Vamos meter aqui Tá Portãozinho É isso, mano Construir o campo Gero boa renda Mas são muito vulneráveis Não Pode construir Dá os três, mano Beleza O que é isso aqui? Outra torre E a casa É Não tem muito que a gente construir agora, não Dá para melhorar as paradas? Pior que dá, hein Pô Mas agora não tem dinheiro Tá Até três dinheiros Eu vou meter mais casa, mano Pronto Acabou o dinheiro Tá Calma aí Vem para cá Vocês vão colar aqui E Vambora Caralho É um arqueiro, mano A flecha segue, velho Que porra é essa? Muito bem Todo mundo vivo Dinheiro pra caralho, hein Tá Vamos melhorar Torre de defesa Tá 150 de saúde 40 de tempo de recarga Sem velocidade Projeto Ou 50 de tempo de recarga Tá Tá Muito bem Sobrou 4 Dá para melhorar isso aqui? Não Preciso de 5 Então Bota mais casa, né Mano Bota mais cachorro Muito bem Pegamos todo mundo Bota eles aqui Vambora Abulga Não estou nem clicando Não Tá Tá A última horda O inimigo está se aproximando Prepare suas defesas Tá Vamos por isso aqui Vamos por essa Cara É a última horda Eu ponho de elite Nem tem por que Construir mais casa Na real Aqui aumenta a renda Cara, dá para melhorar o portão? Não dá É Aumentar os negócios Constrói aqui É para melhorar a casa Pronto Todo mundo vem comigo Vambora Tá Bicho é fortão, hein Já foi Já foi Não preciso fixar a aula do meu ataque não Já era O cara é muito bom, mano Victory Cara, o joguinho é muito legalzinho Eu gosto de joguinho simples assim Mas inventivo, velho Bem legal Bom Eu vou encerrar por aqui Para o vídeo não ficar muito longo Espero que vocês tenham curtido Não esquece de se inscrever Deixa aquele like E a gente se vê na próxima Novo de uma nova live Valeu